A mamãe que estuda, ama e cuida perguntou Você acha que o pai do Ogu se arrepende do tempo que perdeu longe dele? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, eu pedi lá no meu Instagram pra vocês deixarem perguntas pra eu estar respondendo em vídeos e perguntas bem criativas. Não só se eu vou voltar pro Rio de Janeiro, pelo amor de Deus! Mas enfim, foi bem legal! Vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 19, o Gustavo já vai estar operado provavelmente, com certeza, eu espero que sim! Então eu estou aqui adiantando o vídeo pra vocês, até dia 18 eu tenho o vídeo gravado, tô aqui adiantando pra vocês, vocês vão ver no dia 19 e o Ogu já vai estar operado. E eu prometo pra vocês que eu vou liberar o vlog do dia da cirurgia o quanto antes, vai depender de como tá a internet. Vamos supor que eu esteja em Itacoalitinga, mas eu não sei como tá a internet aqui em Itacoalitinga, se eu vou conseguir uma internet fácil em Itacoalitinga, tá bom? Mas, vocês estão vendo esse vídeo agora, eu estou em Itacoalitinga com o Gustavo Operado e gravando tudo pra vocês. Então vamos lá pra primeira pergunta, me segue no Instagram pra vocês terem a oportunidade de participar dos meus vídeos, tá? A minha tá aqui do meu lado, mas eu preciso muito... Itacoal! Oi, Itacoal! Mas eu preciso muito trabalhar e gravar vídeo pra vocês, tá bom? Porque lá Itacoalitinga eu não sei como que vai ser minha rotina. Depois você aparece, tá bom? Então vamos lá! A primeira pergunta é da Tainá Oliveira Xavier, inclusive quando eu engravidei do Gustavo, eu era bem novinha, eu tinha 13 anos, a Tainá era minha vizinha, e hoje ela tem uma menininha também, beijo Tainá. Ela perguntou pra mim, qual foi a sua experiência com a segunda gravidez? Foi mais cansativa ou mais tranquila? Não é mais tranquilo porque acaba ficando dois, era um só pra cuidar, agora tem dois. Então enquanto um dorme, tem que cuidar do outro, tem que dar atenção pros dois. Eu posso dizer que sim, foi e é mais cansativa, ainda mais quando os dois resolvem dar piti. Às vezes os dois resolvem dar piti no mesmo tempo, fazer birra ao mesmo tempo. Criança é criança, faz birra, não importa qual educação que seja. Criança sempre faz birra uma ou outra, então é bem mais cansativo sim. A Débora Alves perguntou, você prefere morar em Limeira ou no Rio de Janeiro? Olha, eu prefiro sem dúvidas morar em Limeira, porque aqui vocês veem, né? Eu sou bem independente, ainda mais agora que eu sou habilitada e posso dirigir o carro do meu pai. Então se eu tenho médico, eu pego e vou pro médico. Se eu quero ir pro centro, eu vou pro centro. No Rio eu posso fazer a mesma coisa, posso, mas eu fico sempre com o pé atrás, porque eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, então sempre fico com o pé atrás em relação a isso. Mas sem dúvidas eu prefiro morar em Limeira, porque apesar de ser uma cidade grande, é mais fácil de achar as coisas, é mais uma localização que eu moro aqui também. Lá no Rio também eu moro numa boa localização. Mas sim, eu prefiro Limeira. Mas não tem como morar em Limeira, não é verdade? Então a gente tem que estar feliz. Coloquei na minha mente assim, ó. Eu tenho que estar feliz onde eu estiver. Aquela famosa frase, floresça onde Deus te plantar. Eu coloquei isso na minha cabeça. Floresça onde Deus te plantar. Porque quando a gente aceita alguma coisa, a gente sofre menos, sabe? Então eu aceitei que eu tenho que morar no Rio de Janeiro. E repito, vamos florescer onde Deus te plantar, entendeu? Vou correr atrás, estudar. Que isso, doida? É que você pode se machucar com isso, entendeu? Bom, pessoal, então é isso. Eu gosto muito de morar em Limeira, mas... Já que Deus me plantou no Rio de Janeiro. Vamos florescer lá. Qual é a parte mais difícil de ser mãe e a mais gratificante? A parte mais difícil de ser mãe, eu acho, quando a gente vê essa doença deles. Igual quando a Melissa caiu, sabe? Eu queria muito pegar aquela dor dela e colocar em mim. Mas não era possível. E a parte mais difícil também de ser mãe é quando eles começam a ir pra escola. Que na escola tem um milhão de criação, um milhão de pessoas, de crianças, com criações diferentes. Onde tem crianças que são criadas por pais totalmente dedicados aos filhos e a criá-los. E crianças que nascem, que as crianças simplesmente nascem, o pai coloca na escola e acabou. Então acaba muito influenciando na criação. Infelizmente, quando o Gustavo começou a ir pra escola, ele começou a aprender muitas coisas erradas. Que nunca foi ensinada pra ele quando ele era mais novo, quando ele ficava em casa. Então ele começou, às vezes, a responder mais, sabe? Às vezes eles veem, né, as outras crianças respondendo. Não sei, eu sei que ele foi sempre... A gente sempre conversou muito com ele em relação a isso. Mas eu acho que a fase mais difícil de ser mãe é quando o filho deixa de ser só seu. Igual a Melissa. A Melissa, por enquanto, tá sobre os meus cuidados. Mas quando ela começar a ir pra escola, vai ter as influências do mundo, da escola. Então essa é a parte mais difícil. Quando não tá mais só sob suas mãos, o exemplo que a criança vai ter. É lógico, por exemplo, o maior é sempre dos pais. Quando os pais ensinam, focam nisso. É menos pior. Mas é difícil quando a influência vem de fora. E ela perguntou também, a Niviane, você é natural de onde? Eu sou natural de Taquaritinha, onde o Gustavo vai fazer a cirurgia. Ela também perguntou se eu já viajei pra fora do Brasil. A Niviane, Adelaide e Antônio. Eu nunca viajei pra fora do Brasil. Amanda Campos perguntou. Se você tivesse um milhão de reais e pudesse comprar um milhão de coisas, o que compraria? Se eu pudesse comprar só um objeto, eu acho que é isso. Só um objeto com um milhão de coisas? Eu acho que eu compraria uma casa. Descer mais. Hã? Descer? Peraí. Eu acho que é assim, uma casa de um milhão de reais deve ser uma mansão. Mas se eu pudesse comprar uma coisa só com um milhão de reais, obviamente eu compraria uma casa. Eu acho que é o sonho de toda dona de casa, ter só casa própria. Né? Se eu pudesse comprar várias coisas, a primeira coisa que eu compraria também era uma casa. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A Clícia Diniz perguntou... A Clícia Diniz perguntou se eu... Ela fez várias perguntas. Mas uma delas foi se eu pretendo voltar a malhar. E sim, eu pretendo muito que tá na academia esse ano. E ela também perguntou se eu pretendo fazer um curso profissionalizante. Sim, eu pretendo sim fazer um curso. A próxima pergunta é da... Mamãe que estuda, ama e cuida. Você acha que o pai do Gu se arrependeu, se arrepende do tempo que perdeu longe dele? E sim, ele... Acho que ele se arrependeu sim, mas ele falou assim que ainda é tempo de voltar atrás. Né? Porque o Gustavo tem sete anos, vai fazer sete anos. E que ainda há tempo de voltar atrás e tentar recuperar o tempo perdido. Tentar recuperar o tempo perdido. Talvez nunca é tarde demais pra corrigir os nossos erros, não é verdade? Então é isso que ele diz. Pega! Então a próxima... Pega! Pega! Ai meu Deus! Não é fácil eu levar com criança não, pessoal. Então a próxima pergunta é da Moraes Sayane. Qual é o seu maior medo em relação à cirurgia do Gustavo? São inúmeros medos. Se querendo ou não, toda cirurgia corre um risco. Toda cirurgia é um risco. A anestesia também é um risco. O Gustavo nunca tomou anestesia geral. Então eu fico naquele medo. A primeira vez que vai tomar anestesia geral, sabe? Enfim. A recuperação dele. Porque apesar dele ser um menino que gosta de ser muito valente. Ele também é um garoto muito sentimental e que não suporta muitas dores. Assim, ele chora. Chora pra tomar remédio, coisa desse tipo assim. Mas o meu maior medo eu acho que é a anestesia geral que ele nunca tomou. Por que você não conta pro Gu sobre o pai verdadeiro dele? Bom, gente. Isso vai ser contado quando eu estiver voltando embora de Itacoaritim. Quando ele já tiver feito a cirurgia. Quem me segue aqui no canal já sabe o motivo pelo qual eu não falei ainda. Por conta da cirurgia dele. Que eu não achei que seria interessante ele saber uma notícia dessa. Prestes a fazer a cirurgia. A verdade é que o Gustavo é um menino super tranquilo. Super de boa. Ele aceita tudo de boa. Mas eu preferi esperar ele fazer a cirurgia e ser operado pra falar a verdade. Tá bom? Mas vai ser dito sim. É... Ela também perguntou. Você já usou o aparelho pra ter esses dentes perfeitos? Já usei o aparelho, mas meus dentes estão longe de ser perfeitos, viu? Mas eu gosto. Então eu acho que foi isso, pessoal. Foram essas as principais perguntas. Depois a Michelle perguntou se eu pretendo ter outro filho. E não. Eu não pretendo ter outro filho, Michelle. E também a Alessandra falou aqui. Alessandra D. D. São. Sou de Limeira. Também. Adoro seus vídeos. Espero um dia te conhecer. Olha. Tem que ser rápido pra gente conhecer e se estrombar na rua. Porque depois da cirurgia... Lá pro dia 10 de março eu acho que a gente já vai embora. Pro dia 10 de março. Eu acho que é isso, gente. As principais perguntas foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá muito difícil gravar com a Melissa. Ela não quer dormir. Eu tenho que gravar mais dois vídeos hoje ainda. Então eu vou tentar fazer a Melissa dormir. Pelo menos já adiantei o primeiro. Enquanto eu tento fazer ela dormir eu vou ter o card de dar esse vídeo já. Então é isso. Um super beijo no coração de vocês. Obrigada por assistir. Comentem. Deixem seu like. Lembrando que vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 19. Na terça-feira. O Gustavo já tá alterado. Tô atualizando vocês de tudo lá no meu Instagram. Então me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo em relação à cirurgia. Até que eu poste o vídeo da cirurgia. Do dia da cirurgia. Tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.